Todo dia é um bom dia para cuidar da vida. E quando tantas vidas estão em nossas mãos, é hora de deixar a nossa de lado e lutar pelas outras. É dar tudo de nós, ter forças para continuar e permitir novas chances, tentar de novo e mostrar que pode dar certo. Nossa missão é transformar histórias, é cuidar bem de você, é estar em tantas vidas e ter tantas delas na sua história. E no final, descobrir que a melhor vida é a sua. Hospital Geral Onimed Hospital Geral Onimed